Fala aí pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha com vocês aqui Tô meio sem tempo pra gravar vídeo Então eu tô... Eu botei a câmera aqui no carro Eu vou gravar aqui no carro Vim cortar o cabelo agora E aproveitei pra botar o vídeo aqui Pra gravar Hoje não tá um tempo muito bom Tá chovendo aqui no fundão, aqui em Portugal Mas, né, dá pra fazer um vídeo Eu quero conversar com vocês uma coisa Que é o seguinte Sobre o... Você tem que planejar sempre o seu próximo passo Não importa, pessoal Se você já tá... Acabou de entrar numa empresa Já tá bem numa empresa Tá estabelecido, não quer sair Não importa Você tem que planejar o seu próximo passo E por que que você... Eu tô falando isso pra vocês Pelo seguinte Eu vi uma... Um amigo meu me mandou Uma... Uma reportagem Na verdade é uma trend, né? Acho que é do Cora E aí o pessoal falando Que tem muito analista aí de... De 40 anos, 50 anos de idade Que tá com dificuldade de conseguir Recolocação no mercado Ao mesmo tempo que tá... O mercado tá precisando de um monte de gente E não entende isso As pessoas acabam se especializando na empresa E cara, o que que acontece Se você se especializar na empresa? Tem um problema grande Porque você só vai ficar aderente Aquela... Aquela empresa E aí, cara É o seguinte Quando aquela empresa te mandar embora Ou você queira sair daquela empresa Por algum motivo Seja qual for Cara, tu tá ferrado Porque... Imagina O que que vai acontecer Você não... Às vezes não tem outras... É outras empresas daquele mesmo segmento Tá percebendo? Você vai ficar numa situação assim Muito vulnerável E às vezes as pessoas ficam 10, 15, 20 anos numa empresa E cara, tu... Eu vou ser bem sincero pra você Você tá muito ferrado, né? Não é pouco Você tá muito ferrado Porque quando a empresa quiser te mandar embora Ela vai te mandar embora Então por isso que eu tô trazendo esse assunto pra vocês Vocês precisam planejar o próximo passo de vocês E principalmente A carreira de vocês tem que ser feita Deixa eu ver aqui onde é que eu posso parar, pessoal A carreira de vocês tem que ser feita Não vou parar aqui Não pensando Na empresa em si Claro que você tem que vestir A camisa da empresa Tudo mais Mas não é a empresa que você tem que... Não é a empresa que você tem que pensar apenas Você tem que fazer o seu plano de carreira Olhando pro mercado Ou seja Aprenda o que você precisa fazer Pra fazer o seu trabalho bem feito Obviamente Você tem que fazer isso Mas aprenda o que o mercado precisa Pra que você dê o seu próximo passo Eu lembro que eu fiquei muito tempo Trabalhando numa empresa Como técnico de suporte E fiquei ali na zona de conforto Porque como eu tinha um bom salário Fazia viagem internacional Já dominava ali Eu cuidava da América Latina toda Eu era suporte de TI Só que era um suporte business partner ali E cara, quando eu me toquei Que eu tava na zona de conforto Comecei a me olhar pra carreira Isso já tinha passado quase 5 anos Então foi quando eu comecei a desenvolver A habilidade de DevOps e tudo mais E demorei um bom tempo Pra desenvolver essas habilidades E comecei a aplicar dentro do próprio trabalho Então eu me tornei DevOps dentro do suporte Desenvolvendo essas habilidades usando Automação Alguma coisa de pipeline também Comecei já a introduzir ali Programação Principalmente em automações A gente usa muito Tanto com esse As vezes com Python também Tudo mais Cheguei a aprender Java Paguei na época 3 mil reais Num curso de Java Misericórdia Lá na Caelon Quem conhece a Caelon Do Rio de Janeiro Um ótimo lugar pra estudar Tá? Mas é caro É um curso caro Mas realmente É diferenciado Tá pessoal? Mas enfim E aí o que eu quero dizer pra vocês Eu nessa época Fiquei Nessa Eu ganhava ali uns 8 mil reais Não, na época eu não ganhava 8 mil Não, eu ganhava 6 mil reais ainda Mas pra época, cara Era um salário assim Muito alto Muito alto Tinha muita gente aí Analista de sistemas Que não Que não ganhava software developer Que não ganhava isso E beleza Aí então eu fui Depois eu acabei Passei pra DevOps Consegui algumas vagas de DevOps Mas aí eu fui Em vez de ir pra DevOps A empresa me ofereceu Pra coordenador Fui pra coordenação Depois eu fui pra gerência Enfim Fiquei E depois vim aqui pra Portugal Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês Não é só sobre zona de conforto Às vezes você tá Desenvolvendo habilidades Mas habilidades que fazem sentido Pra sua empresa apenas Não pra você Então você precisa desenvolver Essas habilidades Ontem mesmo, pessoal Essa semana Eu entrei num Eu tô estudando Pra um projeto Um projeto pessoal E estudando pra alguns Projetos da empresa também Durante meu horário de trabalho Eu uso Algum tempo livre que eu tenho E estudo pro projeto da empresa Antes de eu começar Meu trabalho na empresa E depois que eu termino Meu trabalho na empresa Eu estudo pra esse projeto Que eu tô Desenvolvendo Essa habilidade nova Que eu tô desenvolvendo E eu não tô procurando Mudar de emprego Eu não tô procurando Outro emprego Não é nada disso Mas é porque eu tô olhando Lá no futuro Tá vindo muita mudança Com AI generativa Muita mudança Em próprio data science Muita mudança Na área de tecnologia Que as profissões Elas estão mudando Então eu tô acompanhando Porque eu não quero Ser pego de surpresa E aí a gente volta lá O que eu falei no início Essas pessoas Que chegam aos 40 50 E às vezes Ficam com dificuldade De conseguir emprego Geralmente É porque deram Uma acomodada Ou não planejaram bem A carreira Tá E isso envolve várias coisas Como você falar Outros idiomas Como você seguir A tendência de mercado A gente sabe Que a área de desenvolvimento Tá sendo muito impactada Ela tá mudando bastante E não adianta Falar que não Não adianta vir Sei lá Um guru De não sei o que Da programação Falar que não Não vai acabar Pessoal Ela pode não acabar Mas os salários Vão reduzir Tá E as AI Da vida Elas vão sim Fazer boa parte Elas já estão fazendo O low code Tá comendo pelas beiradas Já há muito tempo Né A parte de De banco de dados Nos consultas Banco de dados Já está sendo feita Já por Linguagem natural Há algum tempo Então assim Tem muita coisa Já que está acontecendo Não vai acabar Os empregos Assim Eu não acho Que eles vão acabar Eles vão mudar E você precisa Se adaptar Você precisa evoluir Junto Né Seguir essas tendências Não tem outro caminho E é o que eu faço É o que eu sempre fiz Esse ano Eu fiquei aí Uns Seis meses Sem estudar Acho que é a primeira vez Em muito tempo Que eu fico tanto tempo Assim parado Sem estudar Sem desenvolver Novas habilidades Mas valeu Valeu muito a pena Valeu porque Eu estava precisando Descansar Porque quando eu vim Aqui para Portugal Eu conversei com a minha esposa E falei assim Eu falei Eu não estava satisfeito Já onde eu estava Nada contra a empresa Mas eu não queria Continuar em gestão Porque eu queria Trabalhar fora Sair do país E eu vi que ali Não ia Dar muito Assim Ia demorar muito Para eu conseguir Sair do país Para a própria empresa Onde eu estava Enfim E outras coisas Estavam acontecendo Cheguei para a minha esposa E decidi Falei Olha Eu vou A gente vai Se quer sair do país E tal Conversei com ela Quero Então eu falei Eu vou conseguir A gente vai Claro Graças a Deus Eu comecei a estudar Um pouco mais Alguns gaps Que eu tinha E fiquei focado ali Mandando currículo Fazendo entrevista E tal E consegui três vagas E eu vim para essa Hoje eu contei aqui A história já E depois eu vim para essa E agora eu estou Estudando Estou desenvolvendo essa habilidade Porque eu acredito Que daqui a um ano Dois anos A minha área de DevOps Ela vai mudar totalmente Ela já está mudando Ela já está com um pedaço em dados Mas ela vai mudar totalmente Então eu estou desenvolvendo Uma nova habilidade Não vou deixar de ser DevOps Mas eu estou desenvolvendo Uma nova habilidade Para um projeto meu Então Isso vai me tornar Mais Como eu posso dizer Competitivo No mercado É uma coisa que Poucas Poucos DevOps Estão olhando Talvez um dia Depois de um tempo Daqui uns seis meses Eu posso abrir com vocês Mas por enquanto ainda não Eu não gosto De falar antes Que a coisa aconteça Antes que eu conclua isso E isso está muito alinhado Com a minha própria empresa Porque vai me ajudar Muito dentro da empresa Vai ajudar muito a empresa Eu vou conseguir produzir Muito mais para a empresa E está alinhado No meu plano de carreira E por que eu estou falando Isso com vocês? Não vá para uma empresa Esperando que a empresa Faça seu plano de carreira Você é responsável Você é responsável pela sua carreira Você é responsável pela sua vida Você define Claro que você tem que procurar Vagas que estão alinhadas Aos seus objetivos Não é só salário Pessoal Mas isso também É o conhecimento Que você adquire É também O desafio Que você vai ter Dentro dessa empresa Que os desafios Eles vão te dar experiência Vão te criar Aquela casca grossa Para que você possa crescer Então você tem que saber Jogar esse jogo Tá? Basicamente É isso Bem, é isso aí pessoal Eu vou indo agora Mas se você gostou do vídeo Não esquece de comentar Compartilhar E dizer para mim Diz para mim Se você também está na zona de conforto Como eu já estava Já estive há uns anos atrás Seis, sete anos atrás Ou se você já está planejando O seu próximo passo Ou se você está perdido Porque muita gente está perdida Valeu pessoal A gente se vê Até a próxima